Olá gatos e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo o maridinho mais uma vez na cozinha. Hoje, bem, já está a noite e a gente deu vontade de comer um doce. Então nós vamos fazer aqui uma geleia de banana, ok? O que é que eu vou precisar? Oito bananas, certo? Maduras. E quatro, dois ciclos de açúcar. Como eu tenho esse medidor aqui, que equivale a meia xícara, vão ser quatro medidas dessa aqui de açúcar, ok? Então vamos lá. E também é um copo de água de 300 ml, né? Esse copo americano. Quer dizer, maridinho, que nós vamos fazer, deixar fazer o mel antes, depois vamos cortar em rodelas as bananas, jogar aí dentro, né? E deixa dar o ponto, cozinhar, aí depois passa o mix, não é verdade? Exatamente. Pronto. Agora, a colher de pão não está aí, não está suja de macarrão. Pega outra aí. Então eu vou dar uma pausa, depois nós voltamos, ok? Beijos, beijos. Bem, pessoal, agora eu vou colocar aqui, já coloquei o açúcar, as quatro medidas, né? Um copo de água, certo? E vou mexer até ela formar aquele mel caramelizado, né? Aí depois eu venho e coloco minha banana já toda cortada. Pronto. Então nós vamos dar uma pausa, né? E quando cortar a banana, aí recomeçamos a gravar novamente, ok? Beijos, beijos. Gente, como nós já cortamos as oito bananas em rodelas, o mel já está em tipo fio, né? O que ele chama, aquele maridinho agora vai jogar na panela as bananas para cozinhar e depois passar, quando esfriar, passar o mix, ok? Aí está botando, porque já dissolveu o açúcar, já ferveu um pouco bem a água e agora as bananas vão ser cozidas. Se vocês gostam de cravo e gostam de canela, é só adicionar. Eu gosto, o maridinho não gosta. Então eu boto depois no meu. Espera aí, maridinho, estou copiando suas costas. Pronto. Já está na panela as oito bananas, certo? Ela agora, elas vão cozinhar. Quando cozinhar, nós vamos desligar o fogo, deixar esfriar e maridinho passa no mix, ok? E aí, maridinho? Bem, pessoal, vocês vão ter que aguardar um pouquinho enquanto a gente cozinha, né? Nossa banana aqui e daqui a pouco a gente volta. E não esquece de dar aquele joinha para a gente, fortalece nosso canal, ok? Fui. Beijos. Beijos. E aí, gente, olha aí como ele já está ficando bem moreninho, né? Bem caramelizado, certo? Já cozinhou, está no ponto certo de desligar. Agora, quando esfriar, maridinho vai passar no mix. E depois mostra para vocês só já feito a geleia no potinho, que é para a gente lançar hoje à noite. Está vendo? Dá para vocês verem como está ficando bem marronzinho. Só que o maridinho ainda gosta de dar aquele bem queimadinho mesmo. Eu estou com medo de queimar. Mas, olha, está bem marronzinho já. Então, quando for, depois que ele passar no mix, nós finalizamos o vídeo, né? É isso, maridinho? Então, beijos e até já. Voltamos, gente. É o seguinte. Ele não ficou como nós esperávamos. Eu creio que foi muito açúcar, mas pode observar que ele está caramelizado. Maridinho passou o mix, ficou os pedacinhos ainda da banana. Então, não ficou como uma geleia de banana, não. Ele ficou doce de banana. Entenderam? Olha, aqui está os pedaços, tem alguns pedacinhos. Mesmo batendo no mix, ele ficou assim. E está uma delícia. A cor está bonita e o sabor também. Da próxima vez, eu vou procurar saber onde foi que nós erramos, que não saiu o ponto da geleia. E sim, ficou com doce de banana. Não esqueçam de compartilhar, de dar o joinha, de dizer o que vocês acharam do nosso lanche. Para assistir a fazenda, a prova da fazenda. Dê o joinha. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Beijos. Beijos. E viva o universo. Beijos. 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 Beijos.